O que será, que será, que é o nosso esperanto pelas alvoras? Que é o nosso sorrano em diversas provas? Que é o meu combinado no meu das toras? Que anda nas cabeças, anda nas bocas Que anda acendendo pelos beijos Que estão falando do ar, como pelos botecos E gritando os mercados que com certeza Estará por eles, será, que será O que não tem certeza e nunca terá O que não tem conselho e nunca terá O que não tem alcanço O que será, que será, que vive nas ideias desses amantes Que tratam os poetas mais delirantes Que joram os profetas enviagados Que está na romaria dos mutilados Que está na fantasia dos infelizes Que está no dia a dia das peregrines No plano dos bandidos, dos desvalidos Em todos os sentidos, será, que será O que não tem decência e nunca terá O que não tem censura e nunca terá O que não faz sentido O que será, que será, que todos os avisos vão evitar Por que todos os risos vão desafiar Por que todos os sinos irão replicar Por que todos os sinos irão consagrar E todos os inimigos vão desprestar E todos os destinos irão se confiar E mesmo o mar é eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno morado só O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo Será que será, que todos os avisos não vão evitar Por que todos os risos vão desafiar Por que todos os sinos irão replicar Por que todos os sinos irão consagrar E todos os inimigos vão desprestar E todos os destinos irão se confiar E mesmo o mar é eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno morado só O que não tem governo nem nunca terá 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 Os ainda não tem roupa vaccines Eu assim juizaria 실�ígio Até está também Que fazendo hoje Tem America E aqui Levitar Silvisão Limitar Ser Beato Tem janja pigmentar Tur shin Obrigado.